Segunda semana de Abril Contos 1000 e hoje trago-vos mais recomendações de contos. E sem me alongar muito, porque acho que me alonguei bastante no vídeo anterior. Vamos para o set. Sourland, da Joyce Carol Oates. Livro que foi publicado inicialmente em 2010. Em português foi publicado pela editora Sestante e chama-se Terra Amarga. Mais uma vez eu faço um pequeno parênteses. Não é a explicar, mas talvez a relembrar que a escrita da Joyce Carol Oates não é uma escrita que vai agradar a todas as pessoas. A Joyce Carol Oates tem tendência para escrever coisas violentas. No caso deste livro, para além de violentas, são amargas. Muitas vezes lidam com perda ou luto. Muitos dos contos poderão ser perturbadores e isso é um pouco geral naquilo que ela escreve. É um livro que eu recomendo a quem queira explorar este tipo de temas. Um, que tenha curiosidade em ler a Joyce Carol Oates, visto que uma parte da sua obra ainda não está traduzida para português. Dois dos contos que eu gostei desta antologia foram o Lost Daddy, em que, se não estou a erro, a história é contada da perspectiva de uma criança de 3 ou 4 anos. E o Sourland, que é o que dá o nome ao livro. Oito, o terror de Arthur Mahan. Em particular, eu vou destacar mesmo o conto, o terror, apesar deste livro ter 3 contos. O terror é de 1917. É um conto que caracteriza muito bem o que é que é falta de informação ou contra-informação. E o disco disse que muitas vezes, quando há calamidades, acontece. Neste caso, aquilo que aconteceu, ou aquilo que está a acontecer, é a Primeira Guerra Mundial. E existe esta coisa de... Alguém, o disco disse, eu não sei o que está muito bem explorado neste conto. É escrito de uma maneira como se fosse quase um relato jornalístico, ou um artigo do jornal. E eu acho que isso só adiciona, ou só expande mais esta ideia do disco disse. E naquele sentido aconteceu algo, mas ninguém pode falar sobre isso. O governo vai abafar aquilo que está a acontecer. É espetacular nesse sentido. Recomendo a quem queira descobrir autores de contos do início do século passado, e que, de alguma maneira, estão relacionados com o horror. O Arthur Machen tem alguns contos que são considerados clássicos do horror, mas, pronto, lá está. São do início do século passado, portanto, o tipo de escrita não é igual àquilo que se escreve nos dias de hoje. Mas é um autor que eu gostei bastante de ler. 9. Skeleton Crew, do Stephen King. Publicado inicialmente em 1985. Este é um outro livro de contos, do Stephen King, que eu gostei imenso, imenso de ler. Lá está, na escrita de Stephen King, como eu mencionei no vídeo anterior. Nem sempre os horrores são coisas inomináveis. Às vezes, aquilo que é mais aterrorizador são coisas comuns, ou banais, ou medos que as pessoas, no dia-a-dia, até acham que... Ah, ter medo do escuro. É, sempre crianças. Se calhar não, se calhar não, se calhar deviam ter medo do escuro. Se calhar deviam ter medo da nebulina. Se calhar deviam ter medo do animal... Animal não, do boneco de corda que começa a mexer-se sozinho. Estas são algumas das histórias que aparecem neste livro. O The Mist, que é uma novela, não é um conto, mas que é muito, muito interessante. Eu gostaria bastante de ler. O The Monkey, que é... Se vocês estão a imaginar, aqueles bonecos de corda com símbolos, e que depois a pessoa dá a corda e ele mexe-se. É isso mesmo. Esta história é muito boa em termos de horror. O Mrs. Todd's Shortcut faz lembrar-me um bocadinho Stranger Things. O Word Processor of the Gods, que eu gostei muito. O Grandma, o Grandma é o medo de uma criança, de uma vovó, que não é claro se ela está senil ou o que é que a senhora tem, mas explora muito esse medo da criança ficar sozinha com a avó. Espetacular. The Ballad of the Flexible Bullet, e o meu favorito de todos, que é uma história que não tem horror quase nenhum, quase. The Rage, que é uma história muito, muito bonita. Uma das coisas que eu gosto em alguns dos contos do Stephen King é que o horror nem sempre é nos atirado à cara. Por vezes é subtil. E se não tivermos cuidado, pode-se perseguir-nos, mesmo depois de termos fechado o livro. 10. O livro é The Wind's Twelve Quarters, da Ursula K. Le Guin. Mas aquilo que eu quero destacar são dois contos em particular. Os contos são The Word of Unbinding, de 1964, e The Rule of Names, também de 1964. Estas duas histórias são histórias que foram precursoras de Terra-Mar. Portanto, dos livros que a autora escreveu para o ciclo de Terra-Mar. Existem disponíveis no The Wind's Twelve Quarters, mas existe também noutras edições. Recomendo a quem gosta de fantasia, ou quem gosta de histórias que falam do poder das palavras, ou ainda quem já tenha lido e gostado muito do ciclo de Terra-Mar. É fantástico. E só, na minha opinião, só expande um bocadinho mais esse universo criado pela autora. 11. Prickle Moon, de Juliette Marillie, publicado em 2013. Eu vou destacar não o livro, mas apenas este conto, o Prickle Moon. É uma história sobre oriços cacheiros, sobre uma mulher curandeira, sobre magia e a crueldade humana, ou daquelas pessoas que não olham aos meios para atingir os seus fins. A escrita de Juliette Marillie, para mim, é fantástica, ou ela não fosse uma das minhas autoras favoritas. E é um tipo de história que eu recomendo a quem goste de um pouco de romance e fantasia. 12. Tales from Earthsea, da Ursula K. Le Guin, publicado em 2002. É um livro para quem já leu a tetralogia do ciclo de Terra-Mar, ou que quer conhecer mais sobre o mundo criado pela autora. Não digo necessariamente que tenham que ler depois de ler o ciclo de Terra-Mar, mas, supostamente, é para ser lido depois. Eu adorei as cinco histórias que fazem parte deste livro, que exploram e desenvolvem o que é que é a escola de Roque, Roque, aliás, que é a escola de feiticeiros de Terra-Mar. Uma coisa que caracteriza a escrita da Ursula K. Le Guin é que ela preocupa-se com a história. E muitas vezes não está preocupada, a não ser que seja relevante, é explorar ou dizer-nos como é que o mundo funciona. E eu acho isso extremamente interessante, e que eu vejo alguns autores, às vezes, a perderem-se nesse tipo de explicações, que pode ser interessante ou não, mas como esta autora não faz, é interessante depois ler contos que possam explorar um bocadinho de outras coisas que não nos são explicadas, ou que não nos são mostradas, ou que não são relevantes até para a história nos outros livros. Gostei particularmente do conto The Finder e do conto Dragonfly. Trouxe The Beginning of the World in the Middle of the Night da Jen Campbell. Livro publicado em 2017. Os contos de Jen são por vezes estranhos. São inspirados em contos tradicionais e nas temáticas que a autora costuma partilhar no seu canal e nas suas redes sociais. São temas que interessam e eu acho muito interessante que estejam presentes na sua escrita. Alguns dos sentimentos são... Alguns desses temas são desfiguramento ou sentimentos de diferença, entre outros. Mais uma vez, é daqueles livros que nem todos vão gostar. Para além da escrita ser estranha, as temáticas, ou como as temáticas são abordadas por vezes um pouco herméticas ou às vezes poéticas e que não faz a leitura talvez tão fluida como no caso de outros livros. Eu gostei de vários contos como já tinha dito e vou dizer os títulos de três que se destacaram particularmente. O Little Dead O The Beginning of the World in the Middle of the Night e por último Ant Libby's Coffin Hotel Já leram algum destes livros? Tenho curiosidade com algum destes autores? Digam-me tudo nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.